E aí, galera! Hoje nós viramos donos de um food tracker por um dia, né, Rafa? É isso aí, galera! Um food tracker profissional! Olha isso! Vocês viram aí, galera, que é muito legal esse food truck! E hoje nós vamos cozinhar nele, né, Felipe? Exatamente! Pelo menos tentar, né, galera? Nós vamos deixar assim perfeito, vamos fazer o hambúrguer, caprichar, mas a gente não sabe, né? A gente nunca fez isso na vida! A gente nunca fez num food truck, mas nós já fizemos hambúrguer na cozinha! É, mas esse hambúrguer é diferente porque ele é artesanal! Ah, é verdade! Vamos entrar? Vamos entrar pra mostrar, gente! A primeira coisa aqui é que tem um todo, e esse todo a gente pode modificar de posição! A gente pode mudar ele! E aqui só entra o pessoal que vai cozinhar, então não é todo mundo que vai entrar aqui! Só a gente, só os cozinheiros profissionais! Entrem aqui com a gente e já vai deixando muito like, que esse vídeo é super divertido, super legal! Então capricha no like! Qual que é a nossa meta de likes, Felipe? Galera, a nossa meta de likes é 90 mil likes! Olha isso, nós temos um food truck profissional aqui dentro da mansão, na frente da mansão, galera! Então bate a meta de likes e nós temos muitos equipamentos! Muitos equipamentos profissionais! Porque eu não sei mexer com isso aqui! Isso aqui é o que? É uma grelha? Isso daqui não é uma grelha, é uma chapa! Uma chapa que chama? É uma chapa! Isso aqui é uma coifa? Isso daqui é uma coifa! Eu acho que liga aqui, ó! Olha! E faz barulho! É isso aí, galera! A gente vai fazer muito hambúrguer aqui! Falando em hambúrguer, tem que ter o que? Ingrediente dentro dessa madeira! Nós temos aqui todos os ingredientes! Nós temos aqui o hambúrguer! É artesanal mesmo! Artesanal de verdade, gente! Tem bacon, tem queijo, tem queijo cheddar, tem alface, tem tudo mais! Isso vai depender do pedido dos nossos clientes! Exatamente! Nós temos o menu aqui já prontinho, né, Rafa? Prontinho! Nós temos o Rio Santos, Dutra, tem vários nomes, né? Exatamente! O nome dos hambúrgueres são estradas, né, Rafa? São estradas! Rodovias, avenidas! E as pessoas podem pedir o que elas quiserem! E aí a gente vai ver aqui, ó! Dois blends! São duas carnes! Porque essa carne mais chique, né, na artesanal chama blend, né? Aí tá, dois blends, fatias de queijo cheddar, fatias de bacon, cebola e mel e maionese da casa! Você gostaria de um hambúrguer desse? Se você gostaria de um hambúrguer, sim, feito por nós, já comenta aqui embaixo e se inscreve no canal logo pra vocês não perderem nada! Tem que se inscrever aqui embaixo, né, Rafa? É isso aí! Se inscreve no canal! É muito importante que você se inscreva pra fazer parte da nossa galera e não perder nenhum vídeo legal que a gente posta aqui! Exatamente! Se tornar um fã de carteirinha, porque todo mundo que é inscrito aqui no canal é um fã de carteirinha! Três segundos pra vocês se inscreverem! Vamos lá! Três, dois, um! Conseguiu se inscrever? Se você conseguiu, comenta aqui embaixo que você já tá inscrito no canal! Se você não conseguiu, se inscreve agora! Agora! Gente, essa parte aqui eu acho muito legal porque tem alguns ingredientes! Tem maionese, tem mostarda, tem ketchup e tem essa luva, que é a luva preta dos cozinheiros, sabe? E essa é chique, não é chique? Essa é chique! Aqui nós temos uma tábua, né? Uma tábua pra colocar o sanduíche. É aquela coisa gourmet, né? Tem que ter uma coisa gourmet! Serve aqui, né? Serve o sanduíche aqui! E nós vamos ter cliente, galera! Nós vamos ter cliente sim! Aqui nós temos algumas coisas, como acendedor, sal pra colocar na carne... Nossa, foi seu pão isso aí, você mostrou tão rápido, eu achei que era um pão! Nós temos a carrinha, a pão burgui, a faca pra botar o pão, a espátula... Muita coisa maneira! E também temos os pães! E olha como são esses pães, Rafa! São pães coloridos! Tem um pão de cara, tem pão que eu não sei o nome, na verdade. É, esse aqui, ó, laranja, amarelo... Rosa! É rosa ou vermelho isso aqui? Rosa! Roxo! Esse aqui é marrom! E esse aqui é verde, né? Que é o mais tradicional de todos! Será que é de quê? Será que esse aqui é de banana? E esse aqui é de laranja? Acho que não! Acho que esse daqui é de... Esse daqui deve ser de beterraba! Beterraba é rosa! Não, beterraba é esse daqui, beterraba! Esse daqui de repolho! Esse daqui é bem verde, deve ser de morango! Sei lá, gente! Enfim, deve ser gostoso! Isso que importa! E tem uma coisa mais legal, que é quando a gente for começar a nossa venda... O fã de truque abre! Fá abrir! Fica aí, fica aí, fica aí que eu vou abrir, Felipe! Então, nós vamos estar aqui em cima, aqui de boa, fazendo os nossos hambúrgueres e o fã de truque abre! Uh! Ai, tomei um choque! Ai! Pronto! Passou! Também é um sujeito, gente? Aí a pessoa vai chegar assim, ó... Ou então, eu queria um tal, avenida tal, rodovia tal... Aí a gente vai olhar ali, que a gente tem uma cola ali, né? A gente vai olhar e vamos fazer pra pessoa! Exatamente! Os nossos clientes falaram que já estão vindo pra cá, Então nós temos que começar logo a preparar todos os sanduíches e hambúrgueres pra ficar tudo prontinho e perfeito pra eles! Pelo menos começar a esquentar a chapa, a fritar os bacon, o ovo, essas coisas! Gente, eu tô muito empolgada pros nossos clientes chegarem logo e a gente começar esse vídeo, essa venda! Você compraria aqui na nossa hamburgueria fã de truque? Comenta aqui embaixo se você compraria! Já tô aqui com o meu avental, o Luiz também está com o dele! A gente vai aquecer a chapa, colocar as nossas luvas e vamos esperar os clientes chegarem! Porque até agora, Felipe, dá uma olhada! Tem nada, só vento! Tem alguém lá! Só a nossa outra câmera ali! Será que vai ficar vazio a nossa hamburgueria? Não pode, né? Tem que vir alguém! Pode não, né? Tem que vir alguém! Tem que vir! Quando a gente começa assim, ô galera do condomínio! Ou a gente pega e fica andando, rodando pelo condomínio! Aí a gente pode rodar, ô galera! Vamos lá! Ó o hambúrguer de graça! Ô! É, boa ideia, boa ideia! Então vamos esperar os clientes, enquanto isso a gente vai aquecendo a chapa, botando a luva e aí vamos transformar a mansão numa hamburgueria food truck profissional! Cinco estrelas! Bom, gente, nós já conseguimos ligar aqui a chapa! Não sei se dá pra vocês escutarem! Ó, aqui já tá começando a esquentar! A gente pegou isso aqui, que é uma forma de bolo sem fundo, pra fazer o ovo! Porque a gente não sabia onde ia fazer o ovo! E a gente já tirou o hambúrguer do freezer e também o pão, que precisa ficar 20 minutinhos fora pra ele ir amolecendo, né? Porque ele tava na geladeira também, então já tá aqui! E aqui eu já passo a mão, já tô sentindo bem quente! E os clientes falaram que já estão vindo, então a gente já tá iniciando, assim, o processo, né? De nosso food truck abrir e inaugurar! Quanto a gente vai pedir por cada sanduíche, Rafa? Eu acho um valor bom, acho que 59 reais! 59? Eu acho que é! Mais caro que o McDonald's, gente! 59 reais? É assim, eu não sei, galera! Aqui não tem preço! Eu acho que 39! 39 a gente pode dar desconto porque é o nosso primeiro dia! E tô ansiosa pros clientes chegarem e a gente começar... Já vamos começar a fazer as carnes antes, pra quando eles chegarem já tá pronta alguma coisa, né? A gente não ficar esperando muito! O Luiz vai pegar alguns banquinhos, algumas cadeirinhas pra botar aqui! Vamos lá! Vamos iniciar o processo de construção dos nossos hambúrgueres! Gourmer, gourmer, né? Eita, Rafa! Olha o tamanho dessa carne aqui! Será que vai fazer isso? Que vai, porque tá saindo até a fumaça! Ehehe! Hehehe! Um peixe, acho que tem que jogar pra lá! Ah! A gente tem que frutar o bacon, Rafa! O bacon! O bacon e o ovo! O bacon é antes! Que lindo, que lindo! Tá lindo! Meu Deus, tá muito lindo! Vamos pegar o ovo! Vai, vai, pegou! Pegou! Gente, olha aqui, ó! Tô virando o bacon já porque isso daqui é muito rápido, sério! Vamos ver o ovo, vamos ver! Eu acho que vai dar ruim! Ah! Deu certo! Tá bom, né? Eita! Eita! Nossa! É bom demais, né? Meu Deus! O bacon é muito bom! É artesanal real! Não parece bacon normal, parece bacon americano, sei lá! E uma crocância, um gosto diferente! Né? Muito bom! Gente, tá dando tudo certo! Faltam os clientes, eles já falaram que estão chegando! Vamos esperar, mas agora a gente tem que começar a preparação do pão! Porque nós temos dois hambúrgueres ali prontos! E a Rafa vai cuidar dessa parte de cortar o pão bonitinho! Colocar as coisas dentro dele, ketchup, mostarda, maioleza... Mas nem todos os clientes querem tudo! A gente faz aquele xistudão e fala, o que você quer? Ah, você já quer deixar alguns modelos prontos, é isso? Não! A gente pergunta pro cliente o que ele quer que coloque! Ah, tá! Então, galera! A gente vai continuar a fazer essas duas carnes e aquele ovo ali! E a Rafa, a gente tem que começar a preparar os pães! Vou preparar os pães! Calma, Rafa! Já tem que cortar aí! E olha só, nós temos aqui a tábua pra gente colocar os pães prontos, né? O hambúrguer pronto! E isso daqui é o papel que embrulha o hambúrguer, entendeu, amor? Ai, tem o papel que embrulha? Claro, tudo perfeito! E olha o guardanapo, hamburgueria! Pão rosa! Olha, ele é rosinha por dentro! Eu acho que ele é de pimenta, Felipe! Ele tem uma pimenta! E é, pimenta, biquinho! Pimenta, biquinho! E esse aqui? Esse aqui parece de queijo, ó! Tá vendo? Tem queijo em cima! Parmesão, né? Tem cheiro de queijo! Um esquema de queijo! Olha que bonito isso! Você cortou assim ou já vem cortado? Não, eu cortei! Caraca, tá bonitão! Profissional, né? Mas tô achando até que ele vem cortado, mas tá cortando, tá bonitaço! Bonitaço! Olha só, esse daí é de cenoura! Será? Ih, é! Cenoura! Que pedacinho da cenoura? Ih, é de cenoura! Cenoura! Esse aqui eu não sei, gente! Não sei mesmo! Mas já tá tudo cortado aqui! Ih, Felipe, o ovo! Meu Deus, o ovo! O ovo! Meu Deus, o ovo! O ovo! O ovo! Pega, pega, pega! Vai, Rafa, tira esse negócio de cima! Tira, tira, tem que explodir! Ai! Ai! Cuidado pra não correr! Não pode correr! Chega pra lá! Não deixa de correr, não deixa! Não tô deixando, eu tô segurando! Calma, calma! Tem que virar e colocar dentro daquele negócio de novo lá! Não, espera, espera! Ele vai, ele vai, ele vai coisar! Pronto, galera! Agora a gente tem que esperar os clientes chegarem, né? Pra gente, pra gente ver o que que eles vão querer ou não, né? Então vamos esperar e a gente volta com eles! Bora! Venham, clientes! Possam vir, vem! Nós temos aqui, gente, hambúrgueres! É fila, que é fila? É fila, tem que formar fila, tá? Nós temos hambúrgueres rosa, amarelo, roxo ou laranja! Qual é a mais gostosa? Aí a senhora vai ter que experimentar um de cada! Pão de queijo! Pão de queijo! Pimenta! Pimenta biquinho! Meu Deus! Repolho roxo de abóbora! Cenoura, cenoura! Eu acho que eu vou querer o de pimenta! Pimenta! Tá ótimo, então! A senhora vai querer com o quê? Queijo, cheddar, carne, ovo e maionese! Bom, estamos aqui andando! Eita, meu Deus quase com queimou! Mas você tá queimando o pão! Tira ele daí, Felipe! Calma, eu tô... Bota ele aqui na tua aguinha, na tua aguinha! Não, não tô conseguindo fazer nada que eu tô filmando! Ela quer maionese, não quer? Não, mas tem que embalar! Mas calma, não tá pronto ainda! Mas já começa a embalar, né? Deixa eu botar aqui a maionese, né? Olha só! Eu sei, olha que legal! Olha que lindo! Não pede bacon! Ah, você não quer bacon! Já era, agora já foi o bacon! Deixa bacon mesmo! Já foi, ela vai comer com bacon! Vai, fecha o bonito! Embala igual se fosse um presente, vai! Nossa, que bonito! Ó, ficou bonito! Cadê ela? A tigela! Ai, vem na tábua! Você ainda tábua! Que lindo! Pode ficar à vontade de sentar ali, o pagamento é feito depois, tá? Eu adorei! Tá bom! Gente, a Rafa vai fazer o dessa cliente aqui, você quer bacon, né? Quero tudo! Ela quer tudo! Essa senhora vai querer maionese! Sem ovo, vou provar! Vou querer maionese! Ih, ela vai provar, ela vai provar! Ai, parece de péssico, né? E aí, o que você tá achando? Muito gostoso! Pode dar um pedaço? Acho que poderia ter um pouco mais de maionese, mas tá bom! Tem outro fã de tanque por aqui, vocês sabem? Não, é só o nosso mesmo, é exclusivo! A bebida é com você e... Você quer bebida também? Vem sem ovo! Vem sem ovo? Rápido, rápido, tá queimando aqui! Mô, tá queimando! Você que botou isso! Me dá que eu tenho... Ela quer o ovo! Segura aqui, mô, rápido! Não dá, não dá! Pelo amor, vai queimar tudo! Tá aqui, tá lindo, ó aqui, ó! Obrigada! Botou o salame dela? Botei! Cadê sua tábua? Minha embalagem voou! Preciso de outro! Cadê sua tábua? Cadê sua tábua? A embalagem dela voou aqui, galera! Cadê sua tábua? Eu quero maionese, por favor! Dá um papelzinho pra ela! Aqui, a maionese, ó! Obrigada, obrigada! Dá um papel, querida! Vai, mô! Vai provar ali a menina! Ó, mó brincão! Eita! Olha! Aprovado? E aí, senhora? Vai querer o quê? Eu vou querer o vegetariano! Pode botar tudo, menos a carne! Menos a carne! Ela quer tudo, menos a carne! Não quer a carne? Não, a gente não faz hambúrguer sem a carne! A gente faz sim, que a gente quer ganhar o cliente! Nosso não, a gente só tem que fazer com a carne mesmo! Felipe, a gente faz! Não, sem a carne não dá! A gente perde o nosso padrão! Olha, esse aí ficou bonito, hein! Nossa! Eu também é vegetariano! Ué, não é vegetariano isso, não! Não é, não! Não finge que isso aqui é carne de boi, entendeu? Não vai adiantar! Fica à vontade! Já tá aí dentro, já tá! Olha como ficou bonito esse! Olha isso! Bom, o senhor vai querer o quê? O seu tamanho é vegetariano? Não, eu quero o queijo prato, o queijo mussarela, picles, ovo, bacon, bacon, carne... Tem queijo prato e os queijos cheddar! Ah, ele quer completo, ele quer completo! Ih, já tá ficando pronta? Já, já tá quase, já tá quase! Moço! Pô, é tão bom que eu comer a carne e deixei o pão agora por último! Caramba! Aqui bacon, as rodelinhas de salame, bem bonito! Só falta o hambúrguer! E o hamburgão com queijo! Tem, ó! Nossa, perfeito! Olha o tamanho do meu hambúrguer! Olha isso! E aí, o que vocês estão achando da nossa hambúrgueria? Olha, o meu tava muito bom, sinceramente, tava ótimo! E vocês gostaram desse clima, o ar livre? É ótimo! É ruim que venta muito aí, o papel fica voando, o guarda-navo também... A senhora sempre tem alguma coisa pra reclamar, né? Eu queria só... Deixa eu dar uma olhada pra ver se ficou na qualidade aí. Você vai morder o da cliente? Não, não! Se fosse, eu já estaria reclamando. Você já mordeu, mas tudo isso. E ela deixou, nossa! Vamos fazer o quê? Galera, então a nossa hambúrgueria fudge truck deu certo! É isso aí, galera! Não esquece de bater a meta de likes, porque a gente pode passar a noite aqui, acampar em volta desse fudge truck, né, Rafa? É isso aí, a gente quer fazer uma coisa épica aqui com esse fudge truck, porque a gente gostou muito! E aí, dessa vez, nós vamos comer, né, Felipe? É isso aí, vocês estão vendo que os clientes estão ali, estão todos satisfeitos, comendo bastante, estão até tirando foto. Então é isso que importa. Deu certo, deu certo, não esquece de se inscrever embaixo também, né, Rafa? Se inscreve em fazer parte da nossa galera, nós estamos rumo agora a 14 milhões e se a gente bater essa meta até o final de agosto, vamos fazer uma super queima de fogos aqui na mansão! Então se inscreve logo pra ver essa queima de fogos aqui na mansão, galera, um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti